Olá, hoje vamos falar sobre alguns cuidados de pós-operatório da mamoplastia. Banho. O paciente pode tomar banho 24 horas após a cirurgia e fazer um curativo com cuidado. É o curativo com a graça e o micropoto. Normalmente, depois de duas a três semanas, esse curativo é feito praticamente só com o micropoto. É importante usar o sutiã cirúrgico, usando o sutiã por 30 dias de pós-operatório. O paciente deve dormir de barriga para cima e tomar cuidado com a posição nos braços. Não deve elevar o cotovelo na altura do ombro. Portanto, deve evitar erguer o braço, carregar peso, procurar os movimentos e os cotovelos fiquem apontando para baixo. Atividade física. Com 30 dias, o paciente já pode fazer uma caminhada ou exercícios de perna. As demais atividades serão liberadas depois de dois meses de pós-operatório. Lembramos também que o paciente não deve dirigir, principalmente, nos primeiros 15 dias de pós-operatório. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto